Olá, meu nome é Letícia, eu sou aluna do programa de pós-graduação da COPE, UFRJ, e eu vou apresentar o meu artigo, que é intitulado Proposta de Metodologia de Avaliação de Cultura de Segurança na Indústria de Óleo e Gás. Esse artigo foi produzido sob o contexto de um amplo projeto de pesquisa que é intitulado Fatores Humanos e Organizacionais na Segurança Industrial, o FOSE. O FOSE é conduzido em diferentes unidades de produção relacionadas a uma indústria brasileira do setor de óleo e gás e tem como objetivo primordial contribuir para o desenvolvimento do nível de cultura de segurança das unidades participantes. Para isso, o FOSE inicia a sua intervenção em uma unidade com a avaliação do nível de cultura de segurança existente. Essa avaliação é feita através de uma metodologia quantiqualitativa própria que está em desenvolvimento e o objetivo do meu primeiro artigo é narrar a aplicação dessa metodologia em uma das unidades contempladas no projeto que é uma refinaria de petróleo. A metodologia do FOSE ela pode ser sintetizada em quatro diferentes etapas. Então, inicialmente, nós fazemos a separação da população da unidade em grupos homogêneos. Isso parte do princípio que diferentes grupos, diferentes populações de trabalhadores em uma mesma unidade podem apresentar níveis diferentes de cultura de segurança. Então, é feita essa separação em grupos homogêneos. Na sequência, nós vamos fazer a customização do nosso nosso instrumento de pesquisa, que é um questionário, para a realidade da unidade. Então, existe um questionário base, mas ele é sempre personalizado, customizado para a realidade de cada uma das unidades. Preparado o instrumento de pesquisa, nós damos início à etapa de avaliação quantitativa, que se refere tanto à a aplicação do questionário quanto ao tratamento estatístico das respostas. Como produto dessa etapa, nós vamos construir gráficos que servirão como embasamento para a etapa de avaliação qualitativa, em que nós vamos estruturar grupos de discussão novamente usando os grupos homogêneos previamente delineados e nós vamos revisitar qualitativamente os resultados alcançados pela avaliação quantitativa. Nós fazemos essa avaliação de cultura de segurança de forma separada para cinco temáticas. Então, nós vamos avaliar a temática de culpabilização, de pertinência das regras, burocracia na segurança, segurança, prioridade da segurança e retorno de experiência. Cada uma dessas temáticas receberá uma classificação do nível de cultura de segurança que nós usamos como base o proposto pela IOGP. Começa no nível patológico, que é o nível mais baixo, reativo, gerencial, proativo e resiliente, que é o nível mais alto de cultura de segurança. Uma vez que nós tenhamos finalizado essa avaliação quantitativa, nós vamos construir, em colaboração com a unidade, um plano de ação visando justamente desenvolver o nível de cultura de segurança previamente avaliado. Então, o plano de ação será baseado nos resultados alcançados ao longo da e no meu artigo, eu narro a aplicação dessa metodologia na refinaria, descrevendo cada uma das quatro etapas e resultados preliminares que nós já alcançamos até o momento. Muito obrigada! 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 Obrigada!